O Gera aí tá aprendendo a manejar o sanzu Vai, vem, deixa eu pegar a água Vai, abre É que esse caminhão não deu sal? É, ela consegue É, ela deu o burro GPM Mostra 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 Pancado O fechão chegou Ô, banho O homem tá piulado O fechão já se encontra aqui no PH Vidi Olha só o papito aí Ô, mulher O fechão chegou, padrão